Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos neste domingo ao programa Mudança de Vida Hoje. Domingo, dia do Senhor, primeiro dia da semana e é uma alegria. É maravilhoso poder começar com Deus, cultuá-lo, adorá-lo, porque ele é bom. Jesus é tudo. Sabe, eu sempre falo, se você for maior por dentro do que por fora, assim, a sua vida vai ser incrível. Quando Deus é grande na vida da gente, o resto vai ser também. Deixa Deus cuidar das outras coisas. Cuidar da sua casa, da sua família. E se preocupe em deixar Deus ser grande na sua vida. Que ele seja a coisa mais importante da sua vida. Porque quando Deus se torna a parte mais importante, interessante da nossa vida, a gente constrói uma grande vida. Uma grande vida. Eu posso dizer isso pra você. Sabe, a minha preocupação é em ter um relacionamento com Deus. Eu quero que Deus seja grande na minha vida. E quanto mais eu desejo isso e eu busco a presença dEle, mais Ele cuida do resto e Ele dirige o resto e Ele dá condições pra tudo crescer. Nós estamos numa época digital, internet e tudo. Então, às vezes as pessoas medem as outras, a grandeza, né? Pela quantidade de seguidores que elas têm ou curtidas. Mas, sabe, eu sou ainda de uma época. Eu não sou muito velha, mas ainda sou de uma época. E que as coisas não funcionavam assim. E eu posso dizer a você que eu conheço pessoas que nem rede social têm. E que elas têm uma vida tão grandiosa. Credibilidade. Honra. E elas estão fazendo tanto para o reino de Deus. Tanto pelas pessoas. E isso pra mim é exemplo. É isso que eu quero. Isso que eu quero. Sabe por quê? Porque o que eu sou lá na plataforma, lá no púlpito, é resultado do que eu sou fora de lá. Eu falo isso sempre pras lideranças. Pros pastores do Ministério da Mudança de Vida. Pra minha família nem se fala. Eu falo isso sempre. Você quer ser grande lá fora? Você precisa ser grande lá dentro. Se eu quero ser grande aqui fora, eu preciso ser grande aqui dentro. Pra eu ser grande, Deus precisa ser grande. pra eu ser grande aqui dentro, sabe? Uma pessoa melhor, íntegra, correta. Deus precisa ocupar cada espaço da minha vida. Eu não posso deixar ele apenas num cantinho. Eu tenho que... Ó Senhor, é tudo seu. Tudo seu. Toma conta. Então, como nós vivemos numa época onde a imagem é muito importante, né? As pessoas vão perdendo os verdadeiros valores. E eu aprendo muito com gente que tá fazendo tanto pra Jesus, tanto para o reino. Ninguém tá vendo, né? Não tá aí. Não tá aí. Pra todo mundo. Pra todo mundo ver. E dar suas... Compartilhar ou... Dar suas curtidas e tal. Mas Jesus está vendo. E são pessoas comuns que têm feito a diferença no mundo. No mundo em que elas estão. Têm feito a diferença na família. A família sem elas, assim, com certeza, elas são uma estrutura para suas famílias. Então, elas estão fazendo a diferença na vida dessas famílias. Tanto que a gente ouve, né? Filhos, maridos, até mesmo esposas dizendo olha, sem ele ou sem ela, sem a minha mãe, sem o meu pai. Não. Não dá. Não dá. Porque tudo que eu sei, eu aprendi com eles. Ou com ela, com ele. Eu aprendi. Eu fui ensinado a amar Jesus e a viver uma grande vida. Então, isso me fascina. Isso me encanta. quando eu encontro alguém que vive totalmente na contramão disso tudo. Fazendo um trabalho incrível na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua igreja local. Porque a igreja é uma ideia de Deus. E hoje, às vezes, eu encontro pessoas com ressentimento danado em relação à igreja, nem querendo mais estar na igreja, sendo que a igreja não foi ideia de homem. ideia de Deus, nessa união do corpo de Cristo. Isso é muito importante. Quando eu vejo pessoas lá na sua igreja, fazendo a diferença naquela comunidade, no meio daquele povo. E eu creio que é isso que Deus quer da gente. Às vezes, eu vejo as pessoas querendo ir a qualquer custo. E, muitas vezes, eu já tive que dizer para a gente, a quieta. A quieta e você vai saber quem é Deus. se encha dele. Não se preocupa em chamar a atenção das pessoas. Mas se preocupe em chamar a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus. Se encha de Deus. Deixa Deus ser grande na sua vida. Maior que qualquer coisa. Maior que qualquer coisa. Vá. Levante-se todos os dias. E marque. Seu cônjuge. Seus filhos. Marque as pessoas que estão ao seu redor. Levando Cristo. O amor de Cristo. Ensinando elas a amar Jesus por intermédio da sua vida. Vá cultuar o Senhor. E faça a diferença lá. Ame as pessoas que você encontrar. Honre. A liderança que Deus colocou diante de você. Honre as pessoas que Deus colocou no seu caminho para te ajudar. Não esqueça quem um dia estendeu a mão para você. O princípio da gratidão. Da fidelidade. Não esqueça. Seja fiel. Seja grato. Você já disse muito obrigado para quem tem ajudado você. Tem te dado, sabe? Luz e te ajudado a ver o que você não estava vendo. Tem estendido a mão. A gente escolhe como vai viver a vida. Você escolhe como vai viver a sua vida. Se de uma forma banal, rasa, superficial. Ou de uma forma profunda. Relevante. Que realmente vale a pena. Porque às vezes eu vejo uma luta danada. Para receber aprovação. Oh, precisam me aprovar. Deus precisa te aprovar. Deus precisa aprovar você. Entendeu? Você precisa da aprovação de Deus. Porque se Deus aprovar você. Não importa quem vai ou não aprovar. Se Deus curtir você. Não importa se alguém vai curtir ou não. Se Deus estiver com você. Se Deus estiver na sua vida. Honrar, promover você. Acabou. Se Deus honra alguém, está honrado. Se Deus promove, está promovido. Sabe? O que move você. Também tem o poder de te parar. Entendeu? Porque o que te para é o que te move. Então, eu vejo gente parando. Porque o que move a vida dessas pessoas não é Deus. Porque se fosse Deus, nada as faria parar. Nada. Elas não parariam jamais. Porque Deus. E Deus vai me mandar parar. Se Deus move a vida de uma pessoa, nada para ela. Mas se for outra coisa, se eu sei lá o que, move você, essa coisa também tem o poder de te parar. Se é um relacionamento que te move, se é dinheiro que te move, então se você perder o relacionamento, você para. Se você perder dinheiro, também você para. Igual recebi uma mulher ainda quando eu estava na Celso. Que lá foi na igreja, porque eles eram, tinham sido muito ricos. E aí, o marido perdeu, não aguentou, se atirou da janela do apartamento. Num bairro nobre, num prédio, sabe? Morando num prédio nobre. Com tudo. E ele, ele não aguentou, porque era o dinheiro que o movia. Quando ele perdeu o dinheiro, ele podia ter pensado, não, né? Se ele tivesse Deus, não, Deus vai me abençoar, Deus é maior. E eu vou sair disso. Mas ele não tinha, ele não quis buscar Deus. O Deus dele era o dinheiro. Tanto que você vê, né? Que a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. E a gente já pensa, né? Qual será o outro senhor? É o diabo, né? Não, é o dinheiro. Deus e o dinheiro. Porque o dinheiro é mais do que o diabo. O que compete com Deus, entendeu? Para tomar o coração de uma pessoa, não é o diabo. É o dinheiro. Então, a Bíblia deixa bem claro. É Deus que não pode servir a dois senhores. É Deus e o dinheiro. Porque para algumas pessoas, na verdade, a maioria, esse é o Deus maior. Ela se move para lá e para cá por conta do dinheiro. Se ela se movesse da mesma forma para buscar a Deus, ela estaria em um patamar completamente diferente. E alguns estão exaustos. Porque se movem o tempo todo em busca do dinheiro. Querem dinheiro. Dinheiro é bom. Mas eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar. Porque ele é o dono do ouro e da prata. Davi buscou a Deus em primeiro lugar. E o que Deus fez na vida dele? Deu mais do que ele jamais imaginou. Tanto que ele fala, se eu estou dando é porque o senhor me deu. Porque a gente dá porque Deus deu. A gente dá porque Deus deu. E quanto mais você dá, mais você tem. Você dá porque Deus deu. E Davi disse isso. Eu estou dando porque o senhor deu. Se eu estou podendo dar aqui é porque o senhor deu para mim. Maravilhoso. Fazer Deus. Assim, de Deus a prioridade. Deixar de ser grande na sua vida. Se envolver com coisas que realmente tem relevância, tem valor, tem sentido. Pensa nisso. Talvez você está aí exausta, exausta, correndo atrás de tantas coisas. Só uma é necessária, disse Jesus. Para Marta. E Maria escolheu a boa parte. Quero estar aos pés dele, ouvindo, crescendo, adorando. Em nome de Jesus. Quando o senhor é grande na nossa vida, é tudo na nossa vida. A nossa vida se torna uma grande vida. Você quer uma grande vida? Deixa Deus ser grande na sua vida. Você quer ter, assim, uma vida grandiosa? Deixa Deus ser maior que tudo na sua vida. Em nome de Jesus. Deu ouvidos a voz dele. A voz dele. A Bíblia diz assim, ó. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significação. E é verdade. Tem a voz da tentação, a voz do medo, a voz da incredulidade, a voz da dúvida. A voz do preconceito. Ah, tem tantas vozes. Tantas vozes que chegam para desviar a sua atenção. Para te afastar do propósito. Tantas vozes aqui, ó. Nenhuma é sem significação. Ó, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo. E nenhuma delas é sem significação. A voz dos fofoqueiros. A voz dos... A voz do desânimo. A voz do comodismo. A voz da procrastinação. E assim, vozes e vozes, e cada uma tem um significado e chega com o propósito. Mas a voz de Deus, que é como um estrondo, ela chega com o propósito de nos direcionar e nos abençoar. Se nós dermos ouvidos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele. E ele comigo. Que coisa! Jesus estava do lado de fora, insistindo para entrar. E um programa como esse, é como Jesus aí, ó, batendo. Pedindo para entrar. Se você der ouvidos à voz dele, ele entra e faz a diferença na sua vida. Ele está, ó, batendo. Deixa eu entrar. Para de dar ouvidos a todas essas vozes. E dê ouvidos à minha voz. Esse homem, que quando perdeu o patrimônio, se atirou da janela do apartamento. De luxo dele. Se ele tivesse dado ouvidos à voz de Deus. Ah, se ele tivesse permitido Deus movê-lo. Ele jamais teria parado. Jamais. Se o Deus dele fosse o Senhor. E assim eu encontro tantas pessoas. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. De repente a glória de Deus, do Deus de Israel surgiu. Vindo do leste, o som de sua vinda era como rugido de águas revoltas. E toda a paisagem se iluminou com a sua glória. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas. Como a voz do Onipotente. A voz de um estrondo. Por isso que eu falo. Que o que Deus faz é um estrondo. A voz dele é um estrondo. Como o estrépito de um exército. Parando eles. Abaixavam as suas asas. Fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrando. De águas há nos céus. E sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva. E tira o vento de seus tesouros. E os seus pés, João falou. Semelhantes a lá tão reluzente. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz. Como a voz de muitas águas. Aleluia. Agora olha esse aqui. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Ao lado de quem? Ao lado. Deus se coloca ao nosso lado. Olha. Ao lado de Paulo. Disse, coragem. Ai que voz. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Você deverá testemunhar também em Roma. O Senhor se colocou do lado dele. Quando muitas vozes ameaçadoras estavam chegando. Vozes e vozes. Vozes e vozes. Que era o fim dele. E o Senhor se colocou ao lado dele. E disse, coragem. Não terminou. Uau. E eu creio que ele está dizendo. Com essa voz de estrondo. Coragem. Coragem. Não terminou. Fique com a voz de Deus. Ignore todas as outras vozes. Ignore. Dê ouvidos a voz de Deus. Deixa Deus ser grande na sua vida. E você vai ter uma vida grande. Dê ouvidos a voz dele. E você não vai errar. Deixa ele mover você. Então nada vai poder te parar. Aleluia. Coragem. Pondo-se ao lado dele, disse. Coragem. A voz dele é como um barulho de muitas águas. É como um estrondo. Ela é forte. E quando o Senhor fala, acontece. E quando ele diz, você não precisa temer. Olha pra mim. Confia em mim. Se volta pra mim. Me sirva. Não vai ter erro. Tudo vai dar certo. Faça isso. Se volta pra Deus. Ouça a voz dele. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já pra nós orarmos. Momento da oração. Oh meu Deus querido, eu oro por esta vida. Que talvez tem dado ouvidos a muitas vozes. A voz da maioria. A voz da multidão. Ah Senhor. Não sei. Mas o Senhor está convidando ela pra dar ouvidos a sua voz. A dar atenção a sua voz. A ficar com o que o Senhor fala. A dar credibilidade a sua voz. Porque quando o Senhor fala, o Senhor vela pra cumprir. Não tem erro. E o Senhor está batendo. E está pedindo pra entrar. O Senhor quer entrar pra fazer a diferença na vida dela. Porque quando a gente deixa o Senhor entrar na nossa vida. A diferença aparece. Que ela receba força, vida, ânimo. Seja restaurada. Que a palavra entre. Que ela receba o ânimo e a visão que ela precisa pra se levantar. E tomar o rumo certo. Que é se aproximar do Senhor com mais força. Porque se aproxima de mim. E eu vou me aproximar de você. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Consagro tudo que foi colocado pra receber oração. Peço vitórias, mudanças, definições. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço que o Senhor levante mais porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando. Que entendimento, clareza e decisões estejam sendo tomadas. Senhor, que ela esteja realmente recebendo o entendimento, a clareza pra vida dela. Que ela permita que o Senhor seja grande. Que ela te busque com toda a força. Que o Senhor cresça na vida dela. Então ela vai ver tudo crescer. Obrigada Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do descrevido é 0, operadora 11. 3296-9449. Rua Taquari 995, Namó. Que é onde eu fico, onde vou estar às nove. Com uma reunião poderosa. Em todos os nossos tempos. E eu estou certa que vai ser um dia glorioso. Um dia de glória. Esteja entre nós. Venha. Pega sua família e vamos adorar o Senhor. Se ele não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. Mudança de vida. Graças a Deus por isso. Porque é um prazer servir. Muito obrigada, amém. Declare nesta tarde. Dias bons estão chegando. Eu terei a melhor tarde da minha vida. Sua crença determina sua vida. Transforme decisões em hábito. Habitue-se a decisões. Nós queremos te apresentar um super lançamento. Livro Muito Boa Tarde Pra Você, da Bispa Cléo Ribeiro Roçalfa. Um livro com direções diárias para a sua tarde. Adquira pelo telefone 11 3296-9449. Torne sua tarde ainda muito mais agradável. Livro Muito Boa Tarde Pra Você, de Cléo Ribeiro Roçalfa. Livro Muito Boa Tarde Pra Você, de Cléo Ribeiro Roçalfa.